O cara morreu, velho! O cara morreu jogando no... Meu Deus do céu, velho! Enfim... Meu Deus! Desce! Desce, velho! Meu Deus, galera! Pronto! Meu Deus, agora eu tenho que falar com você! Galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo um pouco diferente que é o quê? Eu vou trollar o Léo! O Léo dormiu no PC quase 11 horas, não sei, eu tô meio perdido num tempo que eu não vi a hora até agora E o que acontece? O Léo dormiu no PC, então eu tenho muita fita, aquelas fitas grossas, né? E eu vou tentar enrolar em volta dele e prender ele na cadeira e sair andando com a cadeira pra ver o que acontece, né? Se ele vai acordar assustado, tomara que ele não acorda, mas o Léo dorme muito pesado, galera! Se vocês já viram as trolladas que eu já fiz com ele, ele dorme, tipo, muito pesado, então acho que vai ficar muito engraçado essa trollada Enfim, deixa seu like, só lembrando que, mano, hoje tem vídeo na casa, ajudem, né? Ajudem, eu peço o apoio de vocês porque é muito importante o apoio de vocês com os vídeos da casa porque dá um trabalhaço pra mim fazer E dá medo, mano, dá medo, sério, mesmo pra quem há, é fake, mano, vai lá 3, 4 da manhã pra você ver se a chulapa não esquenta naquele lugar Só o clima já assusta, imagina com a menina louca correndo atrás de você com a faca Enfim, né, galera? Mas vamos lá no quarto e eu vou tentar mostrar pra vocês o Léo agora direitinho Galera, é o seguinte, o Léo dorme muito pesado, né? Olha isso, aqui tem fitas, né? Ali o Léo capotado Ele tava jogando Gold Strike, galera, olha isso Load, mano Enfim, aqui tem várias fitas daquelas grossas, olha isso Então, eu vou usar essas fitas e tentar enrolar em volta dele, né? Eu vou tentar posicionar a câmera em algum lugar aqui pra vocês verem, né? Então, deixa eu ver aqui o lugar Aqui... Pera aí, galera, só tá arrumando o negócio da telinha pra eu enxergar Vamos ver Hummm Caraca, velho, quero ver o melhor lugar agora Deixa eu ver aqui Se dá pra ver Pera aí, Linho Deixa eu dar um zoom lá nele Aê Pera aí, galera Galera, pera aí que eu tô arrumando tudo Eu quero deixar muito bom isso aqui Então, desculpa Taí, esse aqui é o Leão Ele tá fazendo bagunça Eu vou colocar esse short embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, o bom é que ele tá com fone, então tipo, ele não tá escutando muito, tá rolando a música do jogo de fundo, então tipo, tá rolando a música do jogo de fundo, então ele não consegue ouvir nada, né, mesmo se ele quase acordar, então vou tentar passar o máximo de fita possível. Galera, olha isso, mano. . . . Ok. Ok. Oh! 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 No! Oh! Ah! Oh! Ô, mano! Fala, bate, fala, bate! Ô, que droga é essa aqui, mano? Ô, me tira daqui, ô, mano! Ô, Leon, me ajuda, mano! Ô, meu fone, meu fone, meu fone! Ô, Leon, me ajuda! Mano, como você não acordou, velho? Você sabe que eu tenho um sono pesado, Joca! Ô, mano! Peraí, peraí, eu te aj... Vira aí, abriga! Meu Deus, olha isso! Ô, mano, você anda com os olhos! Peraí, fica assim! Meu Deus! Eu quero mostrar pra galera! Ai, mano! Olha isso, galera! Nossa, você colou meu braço, velho! Mano! Peraí, Leon, eu vou te ajudar, mano! Vou te ajudar, peraí! Mano! Vamo lá, Leon... Esse bão aqui tá quente! Que quente, mano! Tá louco, velho! Tá de... deu queimar os negócios, velho! Meu Deus, meu cachorro é um demônio, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Meu Deus. E aí, Léo? Tá quase. Mano, você demorou uma coisa pra fazer isso, né? Não, mano, eu fiz rapidão, velho. Sério? Enfim, galera, eu espero se exostar dessa trollada, tá dando pra minha cara? Tá. Dessa trollada, ficou muito engraçado o Léo ali tentando fugir da fita. Mano, isso é fogo, velho. Ô, você dorme muito pesado, né? Sim, mano. Enfim, galera, já era pro Léo estar na casa deles. De qualquer forma, eu espero que vocês gostaram. Desculpa se o áudio ficou meio zoado, porque eu fiz tudo na pressa e com medo do Léo acordar. Mas hoje tem vídeo da casa, ajudem aí, foi uma trolladinha leve. Leve, porque a trollada vai começar logo, logo. Vai começar logo, logo. As pesadas. Enfim, espero que tá acabando de vocês, é o favorito a Márcio. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.